Todas as palavras que simbolizam o Ambulatório de Atenção à Transsexualidade, o primeiro no Estado, estão logo na entrada. A unidade que fica no CERMAC, Centro de Referência de Média e Alta Complexidade em Cuiabá, foi inaugurada com um único objetivo, trazer acolhimento e dignidade. O atendimento psicológico, psiquiátrico, o acompanhamento com o endócrino, coisas que no sistema único de saúde, convencional, na unidade de saúde básica, nós não temos. Então você vai numa unidade de saúde, você quer fazer um exame de hormônio, o médico não está apto a interpretar a sua taxa hormonal. Então os profissionais que vão atender aqui, são profissionais capacitados para acompanhar cada caso em si. O investimento do governo do Estado foi de 5 milhões de reais. A estrutura vai oferecer, além de acompanhamento psicológico, médico, encaminhamento para tratamento de hormônio e também para cirurgias. Precisa ter um elenco de profissionais especializados para atender a diversidade que é do atendimento a esse público. Por isso o governo, nesse momento, ele preenche essa lacuna, é o primeiro ambulatório no Estado para isso e a nossa intenção é que depois, em parceria com os municípios, a gente consiga ampliar isso para todo o Estado. A expectativa é de que todo mês, 100 pessoas, pelo menos, recebam atendimento aqui no ambulatório de atenção à transexualidade. Vão ser abertas aí para todo o Estado e vão programando o atendimento. Num tempo, a gente tem dois consultórios, uma média de 20 consultas por período, que a gente consegue ofertar. E dentro disso a gente vai atendendo o paciente de acordo com a sua necessidade. Não tem um limite de número de vezes que alguém possa vir aqui. Madrinha do ambulatório, a primeira-dama Virginia Mendes, idealizadora de programas como o Ser Família Inclusivo, conheceu a nova estrutura e fez questão de falar da importância que esse tipo de ação tem na vida das pessoas. Nossa meta é incluir as pessoas, não excluir. Então são as pessoas que ficam invisíveis, que hoje não estão mais. Tem um laboratório, tem consultório, tem médicos, tem psicólogos para que possam atender, tem medicamento para eles não se medicarem sem um laudo médico, sem passar por um médico. É um atendimento específico para eles, para os trans. Então é o acolhimento que o governo do Estado dá, o social também, junto com a saúde. É o acolhimento e o amor e o carinho que a gente dá para as pessoas que mais precisam. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto